Na manhã desta sexta-feira, a PAI de Matão realizou o sorteio de prêmios da campanha solidária. Ao todo, foram dez prêmios sorteados para os colaboradores da entidade. A campanha teve início no mês de novembro. A cada cinco reais a mais no valor da doação, os contribuintes ganhavam o cupom. É uma campanha solidária de Natal, onde os contribuintes colaboraram nesses meses e como forma de agradecimento, nós sorteamos esses prêmios a eles. E eu queria agradecer a você, contribuinte, que durante todo esse ano colaborou com a PAI, principalmente agora durante a campanha, e que em 2013 também possamos contar novamente com a colaboração de todas as pessoas. Esta é a quarta edição da campanha. Os contemplados foram Jair Belintani e José Carlos de Castro ganharam o ferro de passar roupa, Domingas Ferrari foi contemplada com o secador, Emerson Belotti ganhou uma sanduicheira, Jaqueline Vizcaio ganhou uma arroizeira, já a cafeteira saiu para Arnalda Arruda Marques, Éder Carlos Ciançosa ganhou um liquidificador, o aparelho de jantar saiu para Sueli dos Santos, Benedito Clóvis da Costa Branco ganhou a batedeira, e a bicicleta saiu para Anavel Bozelli. A campanha foi um sucesso, graças à colaboração da população e um belo trabalho desenvolvido pelo telemarketing da entidade. Nós temos um trabalho realizado aqui na PAI, que nós ligamos na Casa das Pessoas, onde pedimos colaboração. Hoje nós temos 240 alunos aqui na PAI, portadores de necessidades especiais, onde eles têm um tratamento diário, e por causa disso nós ligamos na Casa das Pessoas pedindo doação. E através, e se você ainda não é contribuinte, nós temos o telefone, que é o 3221-5100, onde você pode ligar, solicitar, que nós temos um mensageiro que vai até a residência, preenchido com o valor da doação assinada pelo nosso presidente da PAI, e quando você receber uma ligação do telemarketing, receba com carinho, receba com amor, faça o que você puder, ajude a instituição da sua cidade, porque aqui realmente tem crianças que necessitam. E se você também quiser fazer uma visita para a PAI, nós temos de portas abertas. Nosso muito obrigado em nome dos 240 alunos da PAI. Para o presidente da entidade, 2012 foi um ano positivo. No ano de 2012, nós inserimos no mercado de trabalho 10 alunos, e 13 na rede estadual de ensino, tanto estadual quanto municipal. Então, ao todo, foram 23 alunos nossos, que hoje não estão mais conosco, mas graças ao trabalho todinho, a colaboração de todos os professores, e toda a carga que eles recebem aqui de treinamento, de ensino, 10 hoje estão no mercado de trabalho, e 13 estão na rede municipal e estadual de ensino. Para nós é um motivo de muito orgulho. Cristiano conta que a colaboração da população é a base para o bom trabalho realizado com os alunos ao longo do ano. Eu tenho somente que agradecer a toda a população de Matão, aos empresários, aos comerciantes que nos apoiaram em todos os nossos eventos, as nossas campanhas, a toda a população que colabora com a PAI através do telemarketing, da área azul, através das doações espontâneas. Isso é muito importante para a manutenção da entidade, pensando sempre nos nossos alunos. Então, eu aproveito, agradeço a vocês, principalmente, que deram muito apoio para a gente, sempre deram essa cobertura para a gente. Desejar um Feliz Natal, com muita paz, com muita harmonia, com muita união, e renovadas as esperanças por ano de 2013, que nós estejamos todos juntos novamente, trabalhando em prol dessa entidade que é maravilhosa e presta um serviço essencial a toda a população. Obrigado. Obrigado.